A Rússia e a Arábia Saudita se comprometeram nesta quinta-feira a reduzir em 2,5 milhões de barris sua produção diária de petróleo nos meses de maio e junho. Em reunião da OPEP+, que reúne os principais exportadores de petróleo e aliados realizada em Viena, a organização decidiu limitar a produção diária em 10 milhões de barris, passando para 33,8 milhões. Além de Rússia e a Arábia Saudita, os principais afetados serão o Iraque, os Emirados Árabes, a Nigéria e o México. O objetivo da redução é limitar a oferta durante o período de baixa demanda provocado pela crise do coronavírus e não deixar assim a fonte de energia se desvalorizar ainda mais. A queda nos preços dos barris já chegou aos 70%, o que afeta fortemente os países dependentes da exportação do petróleo. A grande dúvida da OPEP+, é se os Estados Unidos, maior produtor de petróleo do mundo que não faz parte da organização, irá aderir à redução da produção, o que em caso de negativa pode afetar os humores de Rússia e Ira.